Música Um projeto elaborado por um vereador de Pacira, cidade localizada no agreste pernambucano, tem chamado a atenção. O projeto de lei é para a implantação de um bafômetro para fiscalizar os vereadores durante as sessões da Câmara. Como mostra esse documento, o projeto prevê que se identificado a embriaguez do político, o parlamentar deverá se submeter ao teste do bafômetro. E se comprovada a presença do álcool no sangue, o vereador será suspenso e terá o valor de 300 reais descontado por cada suspensão. E vejam que curioso, no projeto não cita a obrigatoriedade do teste, mas caso o vereador se negue em fazer, mesmo assim será suspenso e ainda terá os 300 reais a menos no salário. O vereador Antônio Luiz da Silva, do PSDB, proponente do projeto, explica o porquê da criação desta lei. Tem colegas vereadores que chegam no dia da reunião, chegam embriagados, ficam falando coisas de família alheia, falando palavras que não devem ser faladas na Câmara, que a Câmara é uma Câmara de Respeito, que é da sociedade do povo. Tem vereador lá que fala coisas que nem acontece. A Câmara de Vereadores de Passira conta com 11 vereadores, entre eles nove homens e duas mulheres. E este é o primeiro mandato do vereador Antônio Luiz da Silva. Ele é evangélico e faz parte da base aliada do prefeito da cidade. E alega que de um tempo para cá ficou complicado debater ideias para a melhoria da cidade. E durante a entrevista faz uma denúncia, dizendo que os colegas vereadores chegam embriagados nas sessões, porque bebem uísque e a bebida é comprada com o dinheiro público da população. Eu sinto direto o cheiro da cachaça, o uísque, que eles tomam uísque, que o vereador era para mais ajudar a população. E eles pegam o dinheiro da população e vai tomar uísque. Porque o uísque é uma coisa cara, mas a gente nota aquele mau cheiro, eles chegam lá chupando chiclete. Os outros vereadores não aprovam o projeto e rebatem as acusações. Até falam que a ideia é sem fundamento e que nunca algum vereador chegou bêbado em sessões da Câmara. E que só bebem quando estão fora do trabalho. Nós não escondemos de ninguém, até porque somos público, que nós na nossa folga, no dia a dia, a gente sempre toma algumas coisinhas, toma algumas biritas. Isso eu acho que é do cidadão comum. Mas não bebe antes de vir para a Câmara não? Não bebemos antes, não bebemos antes. Isso aqui é fato consumado. Até porque se isso acontecesse, o presidente da casa, com a competência que ele tem, ele com certeza tomaria as medidas cabíveis. Agora o projeto vai ser discutido e apresentado aqui na Câmara. Mas para que este projeto de fato se torne lei, será necessário ser aprovado pela maioria dos vereadores. Conversamos com o presidente aqui da casa, que nos antecipou que possivelmente este projeto não seja aprovado. Pois já existe um que já está em uso e foi criado em 2012, que proíbe o mau comportamento dos políticos durante as sessões aqui na Câmara. O regimento interno da Câmara, no artigo 73, no parágrafo 2, diz o seguinte, praticar atos que infrijam as regras da boa conduta nas dependências da casa. E no 3 diz, perturbar a ordem das sessões da Câmara ou nas reuniões das comissões. Então se o camarada vem embriagado, ele irá talvez fazer esse tipo de coisa. Nós temos aqui, estamos assegurados para aplicarmos as sanções para ele. Está certo? Nós já, existe tudo que regulamenta isso no regimento interno. Nas ruas a ideia foi aprovada. Vejam o porquê. São a favor ser aprovado. O setembre e a gada não entrar na Câmara. Esse projeto é bom, porque quase toda reunião está tendo problema ali. Discussão, coisa, palavra imoral que, entendeu? Então eu acho que se realmente está comprovado que está indo alguém embriagado, então é ótimo, eu sou de acordo. Eu concordo e até bom, porque já que eles são representantes da cidade da gente, se estiver acontecendo mesmo, concordo.